Olá, quarta-feira, 13 de março, Estação Cultura já está no ar com as informações sobre cultura aqui do Estado. E hoje nós teremos uma entrevista sobre o espetáculo musical Adivinha o que é? Também vamos falar com o diretor do documentário Lupicínio Rodrigues, Confissões de um Sofredor, que tem pré-estreia hoje aqui em Porto Alegre. E ainda sobre o projeto Sotaques do Choro, que faz uma conexão entre música e cinema. E a primeira conversa de hoje no programa é com a Juliana Barros. Ela é a diretora e autora do musical infantil Adivinha o que é? Que estará no palco do Teatro CIE no próximo final de semana. Juliana, é um prazer te receber aqui no estúdio hoje. Prazer, prazer estar aqui. Então, é um espetáculo, não é? Inspirado nesse álbum icônico aí da MPB, com canções para crianças. Conta um pouquinho pra gente sobre essa inspiração. Sim, é um espetáculo que eu escrevi, inspirada num disco que eu amava quando eu era quase criança, porque eu acho que eu fui criança bastante tempo. É um disco que se chama Adivinha o que é? Do MPB4. E eu tinha muito carinho por esse disco lá desde a década de 80. E aí acabei trazendo essas músicas para o palco, transformando essas músicas numa história. As músicas do disco, elas não têm uma história, são músicas lindas. Muitas, inclusive, que o público conhece de outras coisas, como a música da lua, como a música do pato. E aí eu fiz uma história original com essas músicas e trouxe, que era um sonho meu, as músicas para as crianças de hoje, né? Na verdade, Adivinha o que é? Tem uma legião de fãs, né? Eu vou descobrindo isso desde que a gente estreou, porque ele é um álbum que foi muito elogiado pela crítica, que é tido como uma das grandes obras, né? Da MPB para criança. Então a gente acaba pegando o público infantil e acaba pegando também o público adulto que tem essa memória afetiva dessas músicas e desse álbum, né? A gente está acompanhando algumas imagens ali e realmente é um momento nostálgico para os pais também, né? Dessas crianças. E as músicas são ao vivo. Juliana, como é que foi feita essa transposição, né? Que a gente já vê que o figurino, ele é bastante lúdico, né? Bem próprio para o público infantil e ilustra bem, né? O espetáculo, ele é todo lúdico. As músicas, elas são todas cantadas ao vivo pelo elenco. Ele realmente é um musical cantado, coreografado. Nós temos uma equipe técnica, sim, e de criação de primeira grandeza. Eu acho que eu sou uma diretora de muita sorte, porque eu tenho do meu lado profissionais altamente gabaritados. A gente tem na criação de arranjos e de toda a trilha o Álvaro Rosa Costa e a Simone Raslan. A Simone Raslan, que é maravilhosa, que já esteve aqui recentemente, é quem fez a preparação vocal dos atores para cantarem ao vivo. E nós temos uma outra artista incrível, que é minha ídola desde sempre, que fez a coreografia do espetáculo, que é a Carlota Albuquerque. Então, é um espetáculo que é cantado, que é dançado e que é interpretado, né? É uma história que eu escrevi que fala sobre uma menina, uma princesa, uma metáfora, né? Uma menina flor que tem um pesadelo e aí fica com muito medo e decide que nunca mais vai dormir. E aí o reino dela deixa de ter dias e noites. E aí, com medo de dormir, ela se conecta ainda mais a um novo brinquedo, que é o celular. Então, é uma história que fala sobre crescimento, fala sobre os desafios do crescimento, sobre transformação. E também sobre o quanto a gente está se refugiando no celular, né? O quanto ele acaba sendo fuga, o quanto ele acaba também amplificando muitos medos, muitas angústias, né? E até provocando gatilhos, né? Então, acho que a gente traz esse tema de uma maneira lúdica, sem lição de moral, mas que também é um sinal de alerta, né? Que eu acho super importante. Isso é importante, não é? Essa reflexão de como é bom a gente também se desconectar um pouco, não é, Juliana? Muito, muito. É impressionante, assim, nós, adultos, né? A gente vive isso, de estar cada vez mais conectados. E as crianças também, né? Eu tenho mergulhado muito nesse tema, até para poder falar com propriedade. E a gente tem um projeto pedagógico que fala sobre isso. E o quanto as crianças, inclusive menores do que dois anos, elas já estão muito dependentes de celular, de tablet. E o quanto isso tem um impacto enorme no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento social, no desenvolvimento neurológico da criança, né? Que é um cérebro que está em formação. Então, acho super importante a gente trazer isso dentro da história. Como eu disse, sem nenhum tipo de lição de moral e tal, mas está ali, né? A personagem acaba vivendo também essa situação. Então, é legal porque as crianças conseguem enxergar e os pais e as mães e os tios e os avós e os amigos também, né? Então, é muito bacana. Tu comentaste, né? Da preparação vocal, de todo cuidado também, né? Com a dinâmica corporal. Quantos são os atores e atrizes em cena? Como é que... A gente tem no elenco cinco atores. Eu digo, o Adivinha o que é? Eu tenho outros espetáculos, né? Mas o Adivinha o que é? É meu xodó e é o que mais, no bom sentido, me dá trabalho. Porque ele é um espetáculo de uma grandeza, assim, né? Especial. Ele tem um elenco com cinco atores, ele tem um cenário muito robusto, um figurino que também condiz com toda a temática. Nós temos... Os atores têm que cantar, têm que dançar. Então, ele é um espetáculo que requer um investimento de tempo, de ensaio, né? Todo tipo de investimento muito maior, assim. Os próprios atores têm que saber muito mais de outras coisas, né? Então, é um xodó, talvez até por isso, assim. E tem meu coração ali, né? Eu sou muito apaixonada por aquelas músicas e por aquela história. Os atores são o Leonardo Kozlovski, o Jonathan Gomes, a Sabrina Lindemann, que entrou esse ano no espetáculo. E está maravilhosa. A Letícia Clima, que está comigo em todos os meus outros espetáculos também. E o Eric de la Veda, que também entrou esse ano no espetáculo. E eles fazem verdadeiros malabarismos. Eu estou de parabéns. Que bacana. E o público, então, fica convidado a conferir, né? Juliana Barros, diretora de Adivinha o que é? Sábado e domingo, às 16 horas, sempre ali no Teatro do CIE, que fica na Dom Pedro II, número 861. Ingressos ali na tela, vocês podem conferir, é pela Mega Bilheteria. E mais informações também sobre o espetáculo no Instagram, arroba musical Adivinha. A gente não pode encerrar, Juliana, sem dar um serviço rapidinho do Terapia de Casal, que é o seu outro espetáculo que está em cartaz. Esse final de semana é combo, né? Então, de tarde tem o Adivinha o que é. E de noite tem Terapia de Casal, com pouquíssimos ingressos ainda disponíveis. Às 20 horas, Terapia de Casal, também no Teatro do CIE. Programa para toda a família esse final de semana. Obrigada, Juliana. Obrigada mais uma vez, Juliana. E agora, o nosso assunto é cinema. Vamos ver o trailer do documentário Lupicínio Rodrigues, Confissões de um Sofredor, que tem sessão de pré-estreia hoje, na Cinemateca Capitólio. A maioria das tuas músicas fala de mulheres enganadoras, de amores fracassados, de traições. Por que isso, hein? Porque eu guardei aquele recalque de um amor que eu tive quando garoto e custei muito até a me casar. As pessoas ficam encantadas com o Lupicínio. As músicas do Lupicínio Rodrigues são músicas que têm letras curtas e que contam verdadeiras histórias de amor. Coragem do Lupicínio de falar, de tocar na ferida, de usar palavras bregas. O Lupicínio não é muito brega, né? E qual é o motivo disso? É a cornitude. Esse samba também é seu? O dinheiro nós ganhávamos vendendo samba, né? Fazia samba e vendia. Eu não lembrava mais daquele samba. Eu assisti um filme americano, um musical, e ele, para aí, mas isso aí tá parecendo como se acaso você chegasse no Lupicínio, né? Eles confirmaram, era mesmo uma versão instrumental. Ele se dedicou a essa espécie de blues brasileiro, que foi o samba-canção. São as duas grandes matrizes da canção do Lupicínio, né? O samba-carioca e o tango argentino. O modo de cantar da Gal, do Caetana. Tinha curiosidade em relação a nós todos. Vingança era a música que todo mundo cantava. Essa moça que fez Vingança, depois ainda era feita louca atrás de mim, nada. Tudo quanto era batuque, botava feitiço. Mas pensei que lá pelo som não tivesse as coisas. Lupicínio ataca de mãos nuas com todos os clichês da nossa língua. E a pé nós iremos para o que der e vier. Eu sou o autor do hino do Grêmio. Aliás, eu fui o primeiro sócio de cor aceita no Grêmio. O Grêmio não aceitava, morato nem preto. Quem vê as pingas que eu tomo, não sabe os tombos que eu levo. Essas músicas são as músicas que eternamente vai ter público. A gente encontra tudo na música brasileira. Todas as respostas. Maravilha de filme, já dá vontade de ver. Pois agora vamos conversar com o Alfredo Manevi, o diretor do documentário sobre o gaúcho Lupicínio Rodrigues, um dos maiores compositores da música popular brasileira. Alfredo, a primeira coisa que me vem na cabeça olhando esse trailer é que lindas imagens, não é? Esse arquivo riquíssimo. Como você pesquisou e trabalhou esse arquivo? Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Bem-vindo. Muito bom estar aqui com vocês. Boa tarde aos ouvintes. Foi uma pesquisa de cinco anos. Nós descobrimos documentos inéditos desse grande compositor brasileiro, tanto em imagens em movimento, quanto alguns áudios que eram dados como perdidos. Uma entrevista ao Museu da Imagem do Som de 68 praticamente traz uma série de novidades. Para quem conhece o Lupicínio, tem muita coisa nova no filme. E para quem não conhece, é uma oportunidade de trazer esse compositor de volta para uma geração mais jovem, que vai se conectar com certeza com esse gênio da música brasileira. E sobre que perspectiva a gente acompanha a narrativa desse documentário? Porque ele inaugurou esse gênero do sofredor, da música, com melancolia, com sofrimento, amor e dores. Como é que vocês trabalharam o perfil desse protagonista? Não só musicalmente, mas também do ponto de vista do indivíduo. A ideia do filme foi exatamente construir a partir do Lupicínio. Então, quem narra o filme é o Lupicínio Rodrigues. Esses áudios que nós descobrimos trazem a voz do Lupe contando a história dele, a história do Brasil e da música popular brasileira. E ele narra de um jeito muito divertido, muito particular, com a elegância, aquela voz muito própria do Lupicínio Rodrigues, que é encantadora, mas também com momentos emocionantes, dramáticos, processos de sofrimento, tanto amorosos que deram origem às músicas, com um leve tom de deboche que o Lupicínio dava nas suas falas e canções, mas também créditos que ele não recebeu por músicas importantes. A história do Oscar, não é? Você conta como aparece esse episódio aí no filme? Essa é uma história impressionante. Uma música, quando o Lupicínio ainda era bedel da Universidade de Direito, não vivia de música financeiramente, chega aos Estados Unidos, chega um filme hollywoodiano, musical, que faz muito sucesso, e essa música, numa trilha, que é indicada ao Oscar. Mas o nome de Lupicínio não aparece no filme, não é acreditado. Na época, o Lupicínio foi para o cinema, fez festa, era muito difícil gravar um disco, quanto mais chegar a Hollywood. Mas, parando para pensar hoje, quanto é difícil para um artista obter reconhecimento no seu próprio país, quanto mais no topo da indústria do entretenimento. Então, é uma história muito interessante, que fala do Lupicínio e fala também da cultura brasileira. E até hoje, não é? Esse reconhecimento não saiu ainda, é isso? Hoje a gente está num processo muito interessante, porque a família do Lupicínio assistiu o filme, eles ficaram surpresos com a história e mandaram uma carta para a academia, que realiza o Oscar, pedindo um reconhecimento póstumo, nada mais justo do que dar o crédito ao autor. E um advogado americano, que é o advogado de celebridades, como Rihanna, Jay-Z, ele viu o filme em Los Angeles e resolveu abraçar a causa. Ele agora está acionando a academia e o estúdio responsável para que seja reconhecido o crédito no filme e depois o nome de Lupicínio junto da indicação. O que faria de Lupicínio Rodrigues o primeiro brasileiro, junto com o Alí Barroso, a ser indicado ao Oscar. Que maravilha! A gente fica na torcida, então, por esse justo reconhecimento. Vamos acompanhar o desdobramento desse processo, né, Alfredo? Falando, né, sobre essa trajetória que ele já tem também, o documentário internacional já foi reconhecido em outros países, na Europa também. Conta pra gente um pouquinho do percurso que agora também o público brasileiro vai poder conhecer. É muito interessante que o filme conta uma história que é muito rica da música brasileira, que Linda Batista, uma das maiores intérpretes da época da rádio, ela é a primeira mulher intérprete a fazer uma turnê fora do Brasil. Com que música? Vingança, de Lupicínio. E ela começa por Portugal, vai pra Paris e depois ir pra Roma. Isso nunca tinha acontecido com nenhuma intérprete brasileira. E isso mostra a força da música do Lupicínio, como ela era capaz de ultrapassar fronteiras. Ela chegava na Argentina, chegou em Portugal pela voz da Linda Batista. E qual foi a nossa surpresa quando o filme foi selecionado pra Portugal e ganhou o prêmio de público? O público votou no filme como o melhor documentário e nos deu essa alegria de ver Lupicínio de novo fazendo sucesso em Lisboa. Que legal! E conta pra gente que história é essa de que gremista tem meia entrada, amanhã começa então o percurso nas salas de cinema. Que parceria é essa? Me conta. O filme conta a história do hino do Grêmio, como o Lupicínio compôs esse hino em menos de 24 horas. Ele tinha uma orquestra na cabeça porque ele montou uma música complexa que é considerado por muita gente, mesmo não gremistas, como um dos melhores hinos do Brasil. E é uma história muito interessante porque começa com o pai do Lupicínio, que era jogador de futebol, jogava futebol no Liga dos Canelas Pretas. Ele tinha uma bronca com o Inter, porque o Inter não jogava com o time do Liga das Canelas Pretas. E o Lupicínio, ele herda essa bronca com o Inter e vira gremista, desde menino. Quando ele compõe o hino, isso vira um acontecimento. E, resultado, fizemos uma parceria com o Clube do Grêmio, no lançamento do filme, e gremista paga meia. Então, gremistas, vamos ao cinema, vai ser uma oportunidade de conhecer a história do Grêmio. E a gente não tem nenhum problema em fazer uma parceria com o Internacional também. Podemos fazer. Fica a dica aí. Fica o convite, isso aí. Bom, Alfredo. Lembrando, a estreia nacional não é um cartaz, então, a partir de amanhã, no Bourbon Country, Cinemateca Capitólio e Cine Bancários. E tem também, hoje, a pré-estreia, aqui em Porto Alegre, a partir das 7h30 da noite, na Cinemateca Capitólio, que fica ali no nosso Centro Histórico, na Demetrio Ribeiro, número 1085. Alfredo Maneve, muito obrigada pela presença aqui, e sucesso nessa trajetória que já é muito bonita desse documentário. Eu só queria acrescentar também que Caxias e Santa Maria, onde o Lupicínio morou, também tem estreia amanhã. É um convite para toda a família. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Uma boa tarde. Obrigada. E a gente agora faz um pequeno intervalo. Volta em seguida para falar sobre o projeto Sotaques do Choro. Um instante só. E estamos de volta para bater um papo agora com a Daniela Menegoto, diretora da Lança Filmes. Ela vai nos dar mais detalhes sobre o projeto Sotaques do Choro, que acontece hoje, a partir das 7h30 da noite, na Cinemateca Paula Amorim. Seja muito bem-vinda, um prazer te receber. Olá, Daniela. Tudo bem? Tudo bom? Então, estamos aqui para falar do projeto Sotaques do Choro. Sotaques do Choro é um projeto que cria uma ligação entre a música e o cinema. A gente brinca muito que a gente transforma a sala de cinema num palco, num show. Então, é um projeto que compõe três elos. A gente, primeiramente, faz uma apresentação musical, sempre com músicos locais ou com grupos de choro. Depois, na sequência, a gente faz um bate-papo sobre o sotaque do choro daquela região. Conversa um pouquinho sobre o regionalismo da música. E, depois, na sequência, a gente faz a exibição do documentário musical Plauto, um sopro musical. Plauto Cruz foi um grande flautista, fazendo um elo agora. A gente acabou de ver sobre o filme do Lupicínio Rodrigues. O Plauto tocou junto com o Lupicínio. Foi, teve um reconhecimento muito grande. Então, é um documentário que vocês também vão poder aprender muito sobre música. E, principalmente, sobre o chorinho, né? Eu acho que tem uma coisa bem interessante da gente falar do chorinho, que, recentemente, ele foi reconhecido como patrimônio cultural e material brasileiro, né? Isso aconteceu agora, no dia 29. E deu essa super coincidência da gente estar fazendo esse projeto. Esse projeto, o Sotaques do Choro, ele começou ainda em janeiro, em Salvador, em Natal. E, nisso, a gente vem percorrendo diversas cidades. Hoje, com essa, com o Porto Alegre, que acontece a sessão aqui, Brasília e Rio de Janeiro, nós completamos 20 cidades. Então, de norte a sul do país, a gente levou a música, a cultura do choro, né? E, também, o nosso artista, o Plauto, que acabou sendo muito reconhecido aqui, no Rio Grande do Sul, porque ele acabou fazendo uma carreira muito regional. Mas, a música dele, a flauta dele é realmente incrível, assim. É considerado um dos maiores flautistas mesmo. Daniela, tu falavas, né? E é o nome do projeto Sotaques do Choro. Como é que a gente pode identificar algumas diferenças que tu possa trazer para a gente já poder ter uma ideia do que são essas manifestações, conforme as regiões, né? Sim, é uma coisa super interessante, né? Porque o Chorinho, né? Ele surgiu no Rio de Janeiro, ainda lá na segunda metade do século XIX. E a gente foi vendo, como o Brasil também é muito grande, né? A gente vê várias diferenças, assim, mesmo, de... Às vezes, não tão nossa, conhecida, né? Mas a gente vê essas diferenças de cada região, de cada estado, né? Então, a gente vê um Chorinho no Rio muito mais puxado para o samba. Quando a gente vai para o Nordeste, a gente vê um Chorinho muito mais puxado para o forró. Quando a gente vem aqui para o Sul, muito mais para as milongas, para esse tipo da música gaúcha mesmo, galdéria. Então, isso é super interessante, assim, a gente vê essas peculiaridades da música em sua região. Legal. E aqui em Porto Alegre, o público, então, vai poder conferir a Dunia Elias e o Giovanni Berti. Fala um pouquinho sobre o trabalho deles para a gente. Uma pianista e um percussionista, né? Isso aí, né? A gente... Uma das coisas que a gente notou durante esses três meses que a gente vem trabalhando muito com grupos de Choro, com músicos, é a presença muito masculina também nesses grupos, né? Às vezes, tem uma mulher, duas, mas geralmente são homens. E aí, a gente aqui em Porto Alegre conseguiu encontrar a Dunia, que foi uma indicação até do Ike Gomes. O Ike Gomes, Tangos e Tragédias, né? Então, ele, inclusive, está no filme também. Ele faz uma participação, fala, fala, dá um depoimento sobre o Plauto. E ele indicou a Dunia. E eu achei super bacana, porque ela fez... Eles vão fazer esse duo, que a Dunia é pianista e compositora, né? E o Giovanni, percussionista. E a Dunia, inclusive, eu acho que é super interessante, porque ela tem chorinhos gaúchos. Então, isso, além dos choros clássicos, que vocês vão escutar hoje lá, Carinhoso, Brasileirinho, Tico-Tico no Fubá, esses mais que todo mundo conhece, nós vamos escutar alguns choros daqui. Então, isso, eu acho que vai ser bem bacana, assim, para o pessoal. E o público, ele interage, ele é convidado? Em algum momento, ele pode participar, assim? Ou ele fica mais na audição? Porque tu falaste que a dinâmica tem três momentos, assim, né? Sim, sim, sim. Então, como é que acontece? Primeiro, tem esse show, onde eles tocam os chorinhos, tocam as músicas clássicas. Na sequência, tem esse bate-papo com o público mesmo, essa conversa, né? Onde a gente dá alguns insights sobre o sotaque do choro aqui do Rio Grande do Sul e, depois, a exibição do filme. Eu acho que tem uma coisa também que é interessante a gente falar. A ideia desse projeto, Sotaques do Choro, foi a partir do que a gente leu um artigo do Matias Pinto, que ele faz o cesteto que toca junto no próprio filme, falando desse que o choro tem seu sotaque em cada região. E daí a gente teve essa ideia de fazer esse projeto para o filme também percorrer o Brasil. O filme, para vocês saberem, Plauto, um Sopro Musical, ele foi lançado nas salas de cinema ainda em outubro do ano passado, né? E, como toda concorrência, sala de cinema, um documentário musical, talvez, vamos dizer, ele é um grande músico, o Plauto, mas talvez não conhecido pelo grande público, né? Acabou tendo não uma adesão tão grande das salas de cinema, principalmente do Norte e do Nordeste. E aí, com esse projeto, a gente conseguiu chegar lá e ter um retorno do público, assim, muito legal, assim, muito bacana mesmo. Vamos, então, convidar o público de Porto Alegre. Então, hoje, às sete e meia da noite, lá na Cinemateca Paulo Amaurim, que fica na Casa de Cultura Mário Quintana. Muito obrigada, então, Daniela Minegoto, pela presença aqui no Estação Cultura. Obrigada. Muito obrigada, sucesso no projeto. E o Estação Cultura, desta quarta-feira, fica por aqui. Não esquece que a gente tem um novo encontro amanhã, a partir das duas da tarde. E nós encerramos com o trailer do filme Plauto, um som para o musical, que estará na programação do projeto Sotaques do Choro. Até mais. Tchau, até amanhã. E agora, pela Rádio Difusora, a Hora do Bicho. O próximo candidato, produção, ah, é um flautista. Então, vamos receber Plauto Cruz. E as pessoas iam lá para ouvir o som da flauta do Plauto Cruz. E ele criou uma frase inesquecível, né? E eu vi depois milhares de pessoas tentando imitar, e nunca mais ninguém fez igual a ele. Ai, sim. O Plauto, onde ele estivesse, ele era a presença da melodia. Se as pessoas respiram ar, o Plauto respirava a melodia. O Plauto é um músico bom, competente e, acima de tudo, humilde, né? Isso aqui é uma amizade de 40 anos, Java Índia, por aí. Não espalha, senão vamos pensar que a gente é velho. A gente olhava para aquilo como uma possibilidade. O choro é a força da expressão da natureza brasileira. Esse músico incrível para mim, ele foi o maior...